Márcia Pantera não vê a hora de se aposentar para finalmente abrir uma loja de Três Pontinhos. Dudu Bertolini, fala pra mim. Viva Márcia Pantera, né? Viva! Ela vai abrir uma loja de shampoo anti-caspa, pra todo mundo poder bater cabelo tranquila, né, meu amor? Narcisa, você conhece Márcia Pantera? Conhece, ela é maravilhosa. Adoro GLBT, meus pais. Mas e aí, Narcisa? Que loja Márcia Pantera finalmente abriria? Ah, sei lá, eu fiquei muito louca, aí eu botei o saco de box pra ela poder bater com o cabelo. Ela gosta de bater com o cabelo em toda, aí eu bato no saco de box. Muito obrigada, Narcisa. Não foi um snack, mas foi muito criativo. Estou do lado de nada mais e nada menos de Narcisa. Bicha, a maldita está dando nome. Puta que pariu, bicha, para, deixa eu arrasar um pouco. Dilma Rousseff. A Márcia Pantera abriu uma loja de peruca que é um dos maiores símbolos do nosso desenvolvimento. Quando nós inventamos a peruca, nós nos tornamos o Homo Sapiens, ou Mulheres Sapiens. Dilma, fala pra mim, você já usou peruca? Só de vez em quando, quando... Gente, eu engasguei comigo mesma. Marília Gabriela. Diogo, meu amor. Essa loja que ela abriu, obviamente, uma pessoa que não vai frequentar é o Dudu, porque esse cabelo dele é sensacional. Você não usa só shampoo, você usa cremes, você usa tudo que existia de disponível, né, meu amor? Sensacional. E tudo na vida, veja-me só, é uma questão de perspectiva, não é mesmo? Com certeza, Maria. Um fio de cabelo na sopa é muito. Um só na cabeça é pouco. Então ela vai abrir nada mais, nada menos aquilo que todas as drags precisam, perucas. Perucas. Não foi dessa vez que a gente deu o snack. E vamos para a nossa próxima pergunta, Bruna Braga. Silvete Montil é tão cacura que até a sua, três pontinhos, mofou. Você já deixou mofar alguma coisa na sua vida? Ai, ultimamente eu tô sentindo que tem algo mofado em mim. Tô querendo desmofar, mas... É mofado porque você quer, meu amor. Olha o que eu achei, Bruna. Venha, venha. Estou excedenta. Bom, Bruna, o que Silvete Montil deixou mofar? A chapa da gata, a dentadura. Dilma Rousseff, você conhece Silvete Montil, já ouviu falar? Eu conheço Silvete Montil de longa data. E eu acho que ela está tão velha que a carreira dela mofou. Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É isso, Gilmãe. Maria Bethânia Mary Beth. Você conhece Silvete Montil, já ouviu falar? Já cantou com ela? Eu sei que ela é uma grande cantora. Isso. Nós temos todo o tempo do mundo, Mary Beth. E fala pra mim que... Está mais travada do que eu, está muito louca. Paulita, o que Silvete Montil deixou mofar? A Silvete Montil deixou a faxina dela mofar. A faxina. É faxina ou faxina? É faxina. A faxina. A faxina. A faxina dela mofou. A esfirra dela. A esfirra dela. A esfirra dela. É faxina ou faxina? Eu... Eu ia portuguesa, é faxina. É o que importa aqui mofou, a gente entendeu. Ai! Parece que o nosso tempo acabou. Ah, que pena. E o ganhador do nosso Snatch Game é o meu Edir. Até mais! Até o próximo Snatch Game. Beijos, boa noite! 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 Obrigado.